Já tem bastante gente participando aí pelo link do Zoom e também estamos tendo transmissão ao vivo pelo Facebook e gostaria de cumprimentar todos os nossos convidados hoje, todos aqueles que aceitaram participar deste webinar como palestrantes. Eu estava em Bordeaux, na França, há algumas semanas e eu tinha tido uma reunião com pessoas que trabalham como courrier em entrega de alimentos e tinha muitos courriers ali que trabalham com entrega de alimentos e havia uma ONG que distribuía alimentos a pessoas sem teto. E em 10 minutos, havia sete courriers que foram até lá para receber a sua comida. Ou seja, entre duas entregas que eles tinham, a gente percebeu que eles também precisavam dessa ajuda de alimentos, os próprios entregadores de alimentos. E com a pandemia, esses trabalhadores de plataformas ficaram em condições ainda mais precárias. Então, esses entregadores, eles são autônomos, eles não têm benefícios empregatícios e eles precisam trabalhar. E essas atividades que eles desempenham são importantíssimas durante o confinamento e foi o que nós observamos não só na França. Mas quem está na França sabe que o limite, o toque de recolher é às seis. Então, as pessoas têm que estar em casa a partir das seis da tarde. E isso nos conscientizou em relação a essa situação desses entregadores e também ao fato de que eles não podem continuar nessa situação. Bom, eles trabalham por meio de plataformas, então eles são intermediários entre as empresas. As plataformas são intermediárias entre as empresas e os trabalhadores, nesse caso são serviços de entrega de alimentos. Então, a plataforma é o intermediário, mas a gente pode ver que as plataformas não são apenas intermediárias, elas desempenham um outro papel também. Elas desempenham o papel de estabelecer as condições do serviço. Por exemplo, a taxa, eu estava reunida com caminhoneiros em Paris e eles falaram, olha, nós queremos, nós somos autônomos, a gente quer continuar sendo autônomo, só que nós temos sensação de sermos escravos do prefeito. E o líder explicou que ele comparava isso àqueles jogos do Pokémon, que quando eles trabalham com o Uber, no escritório tem a pessoa trabalhando, mas na situação do Uber não é assim. É como se eles fossem Pokémon que tivessem missões para cumprir. Então, é por exemplo, ah, esse aqui não quis essa corrida, então a gente não vai dar mais essa missão para ele. Esse aqui aceita todas as corridas, então vamos dar mais corridas para ele. Só que eles não, o algoritmo não leva em conta outras coisas. Então, conversamos das carreiras lá em Bordeaux, a gente estava tendo essa discussão. E um dos palestrantes de hoje comentou, como viu, uma situação em que eles estavam fartos do estado de coisas e dessa submissão às plataformas por meio das quais eles trabalham sem nenhum retorno, nenhuma contraparte. Então, eles criaram uma cooperativa que é uma alternativa ao Uber. Eu falei do Arthur, que criou esse movimento, essa cooperativa, com os diferentes entregadores do Deliveroo e com o sindicato, a CDGE, e representantes do Serviço de Entregas de Paris, que está organizando os entregadores da França. Então, esses trabalhadores estão se mobilizando por todo o país, por toda a França, e disseram, não, basta, queremos condições de trabalho diversas. E, como membro do parlamento, é útil para nós vermos isso, porque se contrapõe à pressão e poder das plataformas, que é bastante organizada e bastante forte. Então, é uma ação de se contrapor a esses lobbies. E o parlamento europeu estava considerando alternativas à Uberização. Então, ele convidou trabalhadores como entregadores, pessoas que trabalham em serviços como o Uber, para a criação de uma rede internacional que lhes permitiria garantir que sua voz fosse ouvida e que eles iriam se contrapor à pressão das plataformas. Porque as plataformas, nós sabemos, estão prontas para lutar, estão prontas para atirar e não estão prontas para assumir responsabilidades empregatícias. E lembre-se do exemplo da Califórnia, os Estados Unidos têm uma lei que determina que eles têm os direitos de outros trabalhadores, os trabalhadores da plataforma. Então, eles investiram 200 milhões de dólares para cancelar isso por meio de um referendo. Então, na estrutura do nosso webinar de hoje, que vai falar de trabalhadores que usam essas plataformas, estamos falando de legislações nacionais, então estamos discutindo essas legislações em cada um dos nossos Estados-membros e também no nível da União Europeia como um todo, no âmbito de uma lei europeia. Porque esse é um problema que vemos na União Europeia e sabe que existe um problema com a questão do status de autônomo, porque esses trabalhadores, eles são subordinados à empresa, mas não têm contraparte nenhuma em termos dos seus direitos. E o Bob é especialista em uberização, ela, perdão, e ela vai nos dar mais informações sobre essa situação e ela vai explicar as questões específicas que devem ser levadas em consideração com esses trabalhadores autônomos. E houve iniciativas legais dos diferentes Estados-membros da União Europeia, como na França, por exemplo, onde o governo está agora se perguntando como sair dessa ambiguidade, dessa situação vaga do status desses trabalhadores das plataformas e que enfrentam um estado de precarização. Então, é uma honra ter o senhor aqui, o senhor Frank, que recebeu uma missão do primeiro-ministro para elaborar uma lei que solucione esse impasse para o status desses trabalhadores. Então, é uma missão parlamentar especial que lhe foi atribuída e ele irá explicar o contexto do seu trabalho. E é um prazer ter aqui colegas, membros do Parlamento francês, como o Daniel Bono, que é membro de negócios europeus e foi co-redatora de um relatório do assunto. E ela vai falar das mais recentes novidades legais da França. A gente não quer falar só da França, vamos também ver o que está acontecendo em outros países, como a Espanha. Então, lá o Ministério do Trabalho está considerando implementar uma nova medida legal para proteger esses trabalhadores de plataformas. e vamos ouvir também o Francisco, que se especializa em uberização, trabalha junto ao Ministério do Trabalho da Espanha e vai falar da situação na Espanha. E lá, esses trabalhadores receberam um status e as empresas o status de empregadora. Então, há diferentes possibilidades em termos de soluções legais e estamos solicitando que as pessoas realizem essas missões. E, então, há um terceiro tipo de status, que fica entre o status de um empregado e um autônomo, ou seja, qual será essa solução. Acho que as próximas apresentações vão lançar luzes sobre essa questão. E outro caminho seria a wage portage, que é algo que já foi testado em Portugal, e a Maria da Paz Campus Lima vai falar como é a situação portuguesa, se foi eficiente ou não, e isso vai ser discutido no contexto do nosso cemitério. E eu vou falar do nível europeu, o nível da União Europeia, e acho que temos que considerar que eles sejam autônomos ou com status parecido com o de autônomo. Então, a gente vai também permitir, por meio da Comissão Europeia, dar a esses trabalhadores os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador com contrato empregado. Então, agora eu vou dar a palavra a Bárbara Gomes, porque eu não fui a única autora desse material, ele contou com a contribuição de muitos especialistas em uberização, entre eles a Bárbara Gomes, que vai explicar o conteúdo dessa diretiva, e essa primeira versão contribui para essa discussão, porque há membros do Parlamento Europeu que não têm o direito de tomar essa iniciativa, eles têm que esperar uma aprovação para tomar alguma medida, e a Comissão Europeia, até o fim do ano, vai sugerir uma proposta, e estamos fazendo a primeira versão, que será, a diretiva será vinculante, e deverá ser transposta para as leis nacionais de cada membro do Estado, de acordo com o calendário do Parlamento Europeu, e a Silvia Brunet, também é uma MP, e trabalha com assuntos sociais, e é redatora, relatora desse trabalho, que lida com trabalhadores de plataformas digitais, e vai falar um pouco do relatório, do calendário, e desse modelo, dessa estrutura da União Europeia, vai compartilhar nossos pontos de vista, nossa postura, e as nossas medidas, isso envolvendo várias partes, e lembre-se que vocês podem fazer perguntas e comentários por meio do chat, do bate-papo, no Facebook ou no próprio Zoom, eu vou pedir para os palestrantes, por favor, se aterem ao tempo que lhes foi alocado, e gostaria de agradecer a vocês todos pela participação nesse webinar, e sem mais delongas, agora eu passo a palavra a Arthur Hay, que é secretário do sindicato francês, e vai falar um pouco da citação dos entregadores na França, e em relação ao seu status como trabalhadores de plataforma. Arthur, a palavra é sua. Olá a todos, obrigado, Leila, por me dar a oportunidade de falar durante este evento, então eu vou dar a vocês uma visão geral da situação geral dos curries, dos entregadores, e nós temos o nosso sindicato que os cobre, e a gente vai falar também do grupo de sindicatos como a CGT na França, então vamos falar desses trabalhadores de plataformas. Há diferenças legais de um país para o outro, essa é a primeira questão que eu queria discutir, e a gente tem que dar a eles o status de microempreendedor, que foi o status que criamos na França há 10 anos, e que lida com a questão do... que foi apresentada por uma pessoa que lida com a associação das plataformas, as piores plataformas do país ali, eu acho. Então, quando você é um microempreendedor, e você tem um contrato com o empregador, que é a plataforma, é um contrato comercial, então, como trabalhador, você não está coberto pela lei trabalhista, fica mais fácil assim que as plataformas explorem os trabalhadores. Então, como as plataformas se comportam? Elas pagam os trabalhadores por tarefa, então, se ele vai entregar algo, ele recebe por aquela entrega. E ele não recebe um pagamento pelo dia de trabalho, ele não tem pagamento fixo, o pagamento varia de acordo com a missão, e estamos trabalhando com esse sindicato, em Bordeaux, já há quatro anos, e vemos regularmente que o pagamento cai e há muitos outros problemas, cada um tem as características específicas, mas todos usam a mesma estrutura de exploração do trabalhador. Então, essa situação vai ficando cada vez pior, e é difícil saber quanto eles ganham por hora, é difícil determinar, mas é entre 9 e 10 euros por hora, mas tem muita rotatividade, claro, mas isso também não é a renda líquida do trabalhador, é a renda bruta, eles têm que pagar ainda imposto sobre aquilo, benefícios sociais. E a plataforma não está assumindo como empregador grandes responsabilidades, ou seja, não está pagando a fatia justa disso tudo. Então, por exemplo, os trabalhadores não têm direito a benefícios aos empregadores, então hoje os empregadores têm medo de não chegar até o fim do mês, das finanças não chegarem até o fim do mês, e tiveram, como vocês viram, que lança a mão da ajuda recebida, oferecida pela ONG, que entregava comida, porque eles estavam com muitas dificuldades financeiras, porque para as plataformas é muito fácil eliminar trabalhadores da sua base, e eles falam isso para o sindicato, lá me eliminaram, falaram tchau, vai embora. E isso aumenta a precarização desse trabalho, porque, por exemplo, se a pessoa quiser alugar um apartamento, com o que elas ganham, elas não conseguem. O proprietário não tem certeza que o candidato a inquirino vai ter condições de pagar, porque ele não tem estabilidade nenhuma, então fica difícil alugar, ou menos ainda, comprar uma casa. Os bancos também, a mesma coisa, têm a mesma postura com essas pessoas. Então, seja os proprietários de imóveis ou os bancos, eles conhecem a situação, eles entendem, melhor que os políticos, como é precária a situação desses trabalhadores. Então, a situação é essa, eles não têm acesso a benefícios para desempregados, isso só aumenta a precarização. E quem são esses entregadores que trabalham para essas plataformas? São as pessoas que não têm outras alternativas. Na maior parte dos países membros, enfrentamos um aumento da precarização, o desemprego está alto, é difícil encontrar trabalho, então fica difícil fazer as contas fecharem no fim do mês. E... se não houvesse uma situação precária, esse sistema não funcionaria nesses países. Então, essas plataformas aproveitaram uma oportunidade de haver pessoas em situações precárias, e elas recebem, essas plataformas, a proteção do governo. Como a Leila falou, em alguns países, isso inclui a França, há legislação em relação a isso, eles dizem que eles, por exemplo, nós recebemos um salário, nós não somos autônomos, mas a realidade é que há pouca margem de manobra, porque nós não, esses trabalhadores não estabelecem quanto ganham, não estabelecem as missões que vão desempenhar, ou as tarefas que vão realizar. Então, quando eu digo que o trabalho por meio das plataformas é baseado na precariedade, isso fica claro quando a gente vê um aumento de... 6% na criação dessas empresas, porque aumenta esse número de microempreendedores no campo de transporte. Então, muitas pessoas estão trabalhando como microempreendedores para o Uber e outras plataformas similares. Então, hoje nós vemos que as pessoas querem se tornar empreendedores e há mais precarização. Então, a situação é essa. Então, agora eu vou acelerar e falar de algo que estudei com os meus colegas, porque nós acreditamos no poder dos sindicatos, no poder de defender os direitos que eles têm e de garantir o respeito aos direitos. E precisamos, na França, trabalhar como empregados. E nós criamos uma cooperativa também para entregadores e trabalhamos com um grupo de entregadores no momento. Estamos presentes em sete países, com 60 cooperativas e juntas essas pessoas tentam compartilhar o que elas têm e contribuem juntas para o desenvolvimento disso. Trabalhamos com serviços da web, desenvolvedores, e somos contra o modelo exploratório das plataformas e que acabam tendo uma postura de chantagear o trabalhador. Então, a ideia é vocês usam o sistema, nós podemos fazer melhor e vamos provar que dá para oferecer uma alternativa socialmente e ambientalmente adequada. Então, é um sistema de empresas rentáveis, essas cooperativas, funciona muito bem. Então, quando propusemos essa alternativa das cooperativas e mostramos, olha, essa é a nossa alternativa, a nossa proposta, e mostramos ao senhor Fran, que regula essa área, a gente viu como era importante isso na questão do aid port. Então, como um membro do sindicato, eu fico um pouco chocado, mas não surpreso, porque o governo está tentando encontrar uma solução que proteja as plataformas, que proteja os empregadores, que não têm nenhuma responsabilidade nessa questão. Então, os trabalhadores querem condições seguras de trabalho, mas as plataformas não oferecem isso. A gente está falando aqui de treinamento, o equipamento, as bicicletas adequadas, seguras para fazer o trabalho, e também acesso ao sistema de seguridade social. E muitos são jovens, mas tem que pensar no futuro também. porque o imposto que eles pagam hoje vão pagar a aposentadoria no futuro. E o modelo não está funcionando no momento, eles estão de fora do sistema de solidariedade, que é o sistema de seguridade social. Então, o que eu vejo é que há uma barreira entre as responsabilidades dos empregadores e os trabalhadores. Então, essas plataformas são intermediários que não assumem responsabilidades, mas as nossas cooperativas se apresentam como alternativas, são criadas e de propriedades e administradas pelos trabalhadores e propõem algo muito diferente. Eles não estão aliciando pessoas para trabalhar lá. Claro que eles têm o status de alguém que recebe salário de um assalariado, mas não é um assalariado com um empregador atrás de si. e isso, na verdade, com as plataformas que são empresas é um grande problema porque elas trabalham da forma que querem, ao sabor do mercado, então acho que agora já é hora de parar e... Então, agora eu vou passar a palavra para a próxima pessoa. Muito obrigada. Obrigada, Arthur. Agora eu vou passar a palavra à Bárbara Gomes, que é doutora em Justiça Privada e Direito Corporativo. e Bárbara vai falar sobre a parte jurídica. Além disso, ela vai falar sobre a proposta de diretiva que eu apresentei para a comissão há algumas semanas. Bárbara teve a oportunidade de participar de reuniões no Senado francês, demonstrando que é possível haver uma economia com proteções sociais. Bárbara está em Paris e é por isso que ela está aqui hoje. Ela vai falar sobre as possibilidades de um marco regulatório no nível municipal. Obrigada. Obrigada, Laila, por organizar um webinário tão interessante e agradeço por também apresentar essa diretiva. Gostaria de agradecer a você e a sua equipe que tem sido fantásticos. Vocês são bastante sérios e tem sido um prazer trabalhar com você e sua equipe. tem sido muito interessante e temos muitas expectativas de agora em diante. Eu vou falar sobre o contexto de hoje de uma pobreza aumentada, mas não vou falar sobre o modelo econômico das plataformas, vou sim falar das questões relacionadas aos direitos e é um marco regulatório, porque algumas plataformas oferecem poucos direitos aos trabalhadores. São direitos muito limitados e é muito difícil para que esses trabalhadores possam utilizar e se beneficiar desses direitos. somente aqueles que não têm nenhuma outra escolha realmente ficam como trabalhadores dessas plataformas, porque, caso contrário, enfrentariam a precariedade e outros desafios. Questões aí de justiça social que permanecem difíceis nos dias de hoje. Lidar com essa questão em 15 minutos é muito difícil? Então, eu vou tentar ser o mais clara possível. Se os senhores tiverem perguntas, depois podemos responder também. Vou falar sobre a jurisprudência francesa e hoje podemos ver um tipo de um duelo entre o parlamento e os juízes do marco regulatório, porque as plataformas, sempre que elas chegam a um território, elas têm uma abordagem bastante agressiva e querem impor novas leis nos estados, enfim, não querem se adaptar às normas já existentes. e como então reagir a esse tipo de coisa? Há alguns dias, no Soteu Travail, um jornal francês, lia-se que, sob a pressão de um lobby intenso, parecia que que os parlamentares estavam deixando de lado suas obrigações e os juízes também esquecem suas obrigações nesse sentido. Esse duelo explica esse, digamos, desenrolar dos fatos que observamos ultimamente. a lei de 2016 sobre as plataformas e conectando trabalhadores e empregadores, plataformas que deveriam ser um tipo de intermediário, mas que depois entraremos em detalhe a respeito disso, essas plataformas parecem dar pouquíssimos direitos em relação às atividades realizadas pelos trabalhadores. Não há direitos em relação aos salários, por exemplo. A Corte de Justiça analisou um caso de táxis versus Ubers, uma decisão que foi muito interessante. O Uber não é um intermediário. Eles organizam um serviço que eles definem de A a Z e, no final, a plataforma digital é só um acessório e a lei francesa de 2016 não estava de acordo com a realidade naquele momento. Uma nova lei busca salvaguardar e assegurar essas plataformas para que o modelo econômico pudesse ser desenvolvido. essa lei buscou reforçar esses modelos legais e não defender os trabalhadores. E, nesse sentido, mais tarde, outra decisão da corte surgiu em novembro de 2018 e essa decisão foi levada à corte de apelações de Paris e utilizada dia 4 de março e fica bastante claro nesse caso. O Uber, a plataforma, são empregadores porque há uma relação contratual entre as plataformas e os trabalhadores. Mas isso não foi suficiente para os parlamentares criarem um novo artigo. na legislação de 2019 e lá o Conselho Constitucional acabou contrariando a lógica dessa corte. Enfim, isso limitou o poder dos juízes. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito técnico, mas as plataformas criaram um manifesto e seguindo determinadas medidas ou algumas negociações, os juízes nesse caso não podem verificar a conformidade de maneira nenhuma e nem requalificar contratos de trabalho de acordo com a sua visão. Em março de 2020, a corte declarou que havia um relacionamento vinculante entre os trabalhadores e as plataformas. Enfim, eles se comunicaram e disseram que há um relacionamento real e que os juízes não estavam ali para mudar isso, eram os parlamentares que deveriam mudar a lei, os juízes só estavam ali para aplicar a lei e Jeanine interviu nesse momento porque o parlamento queria proteger as plataformas vis-à-vis em relação às suas atividades. Eu não vou falar muito mais sobre o tópico, mas eu quero enfatizar uma questão. de fato o relatório torna impossível aplicar o salário de enfim o estatuto de assalariado a esses trabalhadores, mas as plataformas que utilizassem esse status resolveriam todos os problemas em relação aos direitos dos trabalhadores e eles teriam direito a todas as proteções que estão na legislação. Essa é uma solução que esclareceria muita coisa, mas o governo parece descortar e para proteger o modelo econômico das plataformas eles tiram os direitos dos trabalhadores e não oferecem o status de assalariado aos trabalhadores. Um mecanismo foi criado ao invés disso que torna as coisas muito mais complexas e ao invés de facilitar o que é contraditório e a portagem salarial e as cooperativas são aí colocadas como tendo esse papel de salvaguardar, de ser uma rede de proteção, mas ao mesmo tempo elas não são responsáveis por isso, né? e outros stakeholders estão se tornando responsáveis e devem entrar onde o governo não está fazendo nada. Parece que estamos entrando numa distopia e esse mundo é um mundo no qual os trabalhadores serão freelancers independentes e trabalharão para grandes empresas que simplesmente não querem agir como empregadores e como consequência o gerenciamento é difícil, né? E você acaba não tendo nenhum tipo de tutela sobre essas empresas, você não tem mais garantias de seguridade social, você não tem mais assistência de saúde, portanto, é uma questão muito importante que está ligada ao futuro que queremos para a nossa sociedade e eu acho que precisamos prestar mais atenção a isso. A lei 7 17 de Pasca Seguideri essa proposta tinha por objetivo estimular a assimilação que é vastamente conhecida na lei laboral ou seja, como proteger um emprego tudo pode ser aplicável mais ou menos devido a essa lei. Haveria alguns deveres para os empregadores, né? Os mesmos impostos para todos os trabalhadores, dependendo de uma série de elementos e as plataformas também estariam protegidas. Haveria salvaguardas e no caso de demissões, por exemplo, haveria possibilidade de negociação coletiva. Essa proposta também visava criar uma arquitetura com um marco regulatório apropriado e um novo tipo de assistência que poderia ter ajudado aí. Então, duas coisas diferentes foram oferecidas por essa lei, né? Mais autonomia e ao mesmo tempo mais segurança, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Agora, vamos falar um pouco sobre a diretiva. Ela fecha aí o loop dessa lógica da proposta e é por isso que essa diretiva é bastante ambiciosa. Nós falamos sobre a diretiva da transparência e ela pode ajudar os trabalhadores mostrando que quando estão trabalhando na União Europeia com dada ou determinada plataforma nós nos perguntamos por exemplo se uma plataforma de entrega de refeições poderia ser considerada uma plataforma contratante se a forma com a qual ela trabalha se alinha com o contrato que vincula um empregador a um assalariado e as cortes não disseram que os trabalhadores eram assalariados e o tribunal de justiça queria verificar e perguntar aos juízes se havia independência dos trabalhadores em relação às plataformas é uma pergunta bastante difícil e harmonizar as leis europeias poderia ser útil isso já foi demonstrado em outras né por exemplo no artigo 1 na proposta de diretiva e sob outros artigos também sob a diretiva né estamos falando aí ela ela pode criar um escopo para essas plataformas e a lei 7767 também lida com esse escopo que é muito importante para a França e definimos muito bem as plataformas digitais estamos falando de plataformas online que conectam os trabalhadores com diferentes entidades e e com a força de trabalho né e outras instituições há uma diferença verdadeira né entre essas plataformas e outros tipos de intermediários né por exemplo aqueles que oferecem o serviço digital online né por exemplo uma pessoa que vende algo online é muito diferente do que esses intermediários essas plataformas digitais de serviços de transporte realizam por ali muito rapidamente eu só queria dizer porque eu não tenho muito tempo os direitos dos trabalhadores de toda a União Europeia também devem se aplicar aos trabalhadores de plataformas digitais deve ser algo que deve ser verdadeiro em toda a Europa temos que fazer pressão pela diretiva para que os estados membros adotem né e melhorando aí o que é oferecido por essas plataformas né indo além do algoritmo e não só trabalhar com base no que o algoritmo diz as alternativas aqui para resumir eu gostaria de dizer que há um projeto que já foi mencionado anteriormente ele busca oferecer o acesso dos trabalhadores a apoio legal social e administrativo para que eles possam aí também se defender e é isso que eu gostaria de dizer muito obrigado muito obrigado Bárbara por essa exposição tão completa foi uma apresentação muito interessante agora eu vou oferecer o oferecer a palavra ao meu colega do parlamento europeu Silvio Brunet que também trabalhou no comitê laboral no comitê de causas sociais da comissão europeia e minha colega vai falar sobre a condição dos trabalhadores dentro dessas plataformas então a Silvio vai ter que sair às cinco portanto será uma breve intervenção boa noite a todos boa tarde a todos eu não tenho mais a minha reunião devido ao covid eu estou bem estou aqui no sul da França então eu tenho todo o tempo do mundo e vou poder também responder a todas as suas perguntas Leila obrigada pelo convite agradeço a todos porque sei que não estamos todos aqui no mesmo grupo político e e no parlamento europeu podemos todos trabalhar juntos é mais fácil talvez trabalhar lá junto do que num contexto nacional então eu realmente aprecio o convite eu vou tentar aqui explicar rapidamente o calendário para que vocês possam ver como tudo tem acontecido nos últimos meses vou falar sobre as negociações sociais Leila trabalhou nove anos no comitê social e econômico e trabalhamos com o governo na época e trabalhamos com o trabalho freelance né o trabalhador autônomo que é uma questão muito difícil estamos no estágio europeu e estamos aí tentando digamos jogar bola somos 27 estados membros todos com histórias diferentes e eu tenho certeza que Leila diria concordaria comigo né questões sociais são difíceis sempre queremos falar sobre questões como emprego né tudo isso é muito difícil de ser discutido no nível europeu é difícil ter uma convergência social a respeito desses assuntos isso requer muito esforço e no comitê de emprego a empregabilidade nós criamos um relatório que é um relatório digamos econômico ele é um relatório não que iniciamos um processo legal mas sim algo que vai influenciar a diretiva no futuro porque queremos um texto queremos uma nova diretiva que será vinculante para todos os estados membros e por todas as ações que você explicou isso é importante porque vemos claro essa incerteza jurídica no momento estamos trabalhando com base em precedentes jurídicos em jurisprudências né que são algo que aparece com as plataformas nem todas essas plataformas devem ser digamos assim tratadas mal porque algumas estão fazendo esforços mas sabemos que não podemos ir adiante dessa maneira essa é a primeira questão e vamos começar então com o relatório de iniciativas que deveria chegar a comissão no 23 de fevereiro depois da tradução tradução para o inglês porque trabalhamos em inglês porque é a língua que domina o parlamento europeu e muitos outros ambientes então temos que lidar com essa realidade então vamos ter tempo para incluir emendas então vamos falar começo de maio o que nos permitirá votar em maio porque vamos ter que ancorar esse diálogo com os relatores de outros grupos políticos então muito trabalho que envolve muito diálogo muita troca e ouvir diferentes pontos de vista e claro que vai haver pontos de vistas opostos e por isso haverá sessão plenária de votação em junho ou julho com isso devemos ter já uma diretiva sobre as condições de trabalho ainda em 2021 então envolve proteção social direitos etc então como eu lidei com isso bom houve algumas audiências ouvimos muitas pessoas e muitas empresas que trabalham nisso a organização mundial do trabalho cujos representantes eu encontrei com quem eu me reuni recentemente e isso vai ficar o relatório vai ficar pronto em meados de fevereiro na Organização Internacional do Trabalho e eles estão pensando no que deve ser feito com esse novo tipo de trabalho e qual é o tipo de proteção que pode ser oferecida no nível social ou seja como oferecer a esses trabalhadores a proteção e a segurança social adequada então há muitos trabalhadores nessas condições na Europa nesses padrões e não temos números exatos a gente sabe que 15% dos freelancers dos autônomos 15% são autônomos mas quantos desses são trabalhadores de plataformas não se sabe então é difícil saber os números exatos mas devemos também saber que isso faz parte do desenvolvimento das condições trabalhistas o mundo digital está presente a inteligência artificial está também ficando mais prevalente então o que vai acontecer quando for um robô que assumir o lugar do empregador como as coisas vão funcionar então estamos aqui numa encruzilhada não podemos interromper esse desenvolvimento e não é algo que deveríamos fazer porque esse mundo digital cria empregos mas temos que ter cuidado para não ter um nível de trabalhadores vulneráveis que tem menos proteção porque tem que ser flexíveis eu acho que é isso que está em jogo aqui o princípio cinco dos direitos sociais europeus é algo importante e que deve ser transformado em algo muito mais concreto antes de mim falou uma advogada então isso foi muito claramente dito então isso faz parte é uma continuação de textos já existentes nós tivemos avanços com as diretrizes sobre o trabalho temporário que foi algo que não foi mencionado mas que teve muito feedback positivo disso sobre concorrência desleal e trabalho temporário que é muito regulado mesmo no nível europeu então trabalhadores temporários estão numa situação em que eles são assalariados e são contratados por empresas empregadores de trabalho temporário e agora nós vemos o surgimento e crescimento de plataformas que alocam missões aos trabalhadores que são enfim não sei empreendedores mas que enfrentam situações idênticas àqueles que trabalham como temporários mas sem a proteção que eles têm então esse realmente é um tema presente e no mundo inteiro porque o trabalho temporário é bastante bem regulamentado regulado e não vemos fronteiras claras mas temos que ter também um movimento legal que traduza isso então o nosso relatório eu não chamaria de meu relatório ele vai levar a alguma diretriz e no que deveríamos nos concentrar nós queremos algoritmos que permitam transparência informação então então os trabalhadores não sabem as consequências para o seu trabalho para sua renda então é um tema muito presente e concordamos em relação a ele precisamos melhorar a questão da transparência e deixar bem clara a situação dos algoritmos e há um outro item também que é o status e você se concentrar no status diretamente e falar de direitos mínimos que devem ser respeitados não queremos que exista um terceiro status para isso a gente ouviu isso inclusive de países que criaram um status específico para esse grupo então eles têm os autônomos e o tribunal europeu de justiça definiu mais claramente que eles são assalariados depois você tem a relação de trabalho que é um conceito interessante porque a gente fala das relações de trabalho e que não outro conceito é uma questão de são empregados são relações de trabalho bom eu estou vendo aqui que o tempo está correndo mas enfim eu gostaria de dizer que um dos temas principais com os quais temos que lidar é estabelecer um parâmetro porque quando falamos trabalhadores de plataformas é muito amplo isso precisa ser definido claramente porque não é só uma questão de um intermediário ali para obter uma fatia de mercado é diferente é uma questão de estabelecer um preço os trabalhadores os trabalhadores não estabelecem o seu preço autonomamente então deve haver sanções então há uma definição ampla de trabalhadores e plataformas e estamos nos concentrando em dois setores transporte de pessoas e entregas são muito diferentes por exemplo porque quando se trata de entrega de alimentos ou de pratos prontos ou transporte de pessoas as situações as condições são muito diferentes então vamos olhar as definições quando a gente for criar diretrizes e as diretrizes tem sido amplas demais e a gente não quer uma diretriz que se concentre só em dois setores precisamos pensar de forma mais ampla no nível europeu senão não teremos sucesso se formos amplos demais e a gente tem que garantir que isso seja aplicável a todos os membros os Estados-membros senão as pessoas vão rejeitar o relatório então esse é o contexto com o qual estamos lidando e no outro e no outro mas vamos ter um texto então é isso obrigada pela atenção obrigada Silvi agora a gente vai fazer um desvio e vamos para a Espanha e vamos ouvir o que tem a dizer o Francisco Triopárraga que vem trabalhando numa proposta para apoiar os trabalhadores de plataformas e seu status então ele acha que deve haver um conceito para ele de empregado e o interessante é que o status já existia há anos antes do início das plataformas e que é o status de um trabalhador economicamente independente e vimos agora que é preciso ter mais regulação para trabalhadores de plataforma então o Francisco vai esclarecer isso para nós Francisco a palavra é sua boa tarde a todos bom participar aqui deste ótimo webinar que vai lidar com que lida com questões essenciais na área de trabalho da União Europeia e do mundo inteiro na verdade então o trabalho por meio de plataformas digitais é uma das principais expressões da globalização agradecemos o trabalho político fantástico do grupo do parlamento europeu do The Left do parlamento europeu obrigado por fazer a proposta da diretriz estamos aqui nos familiarizando com ela e o título deste webinar o que estamos procurando é tentar encontrar soluções legislativas no nível europeu e para isso precisamos interpretar os conflitos econômicos sociais que existem ilegais causados pela situação atual dos trabalhadores de plataformas e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para algo a gente deve ter entendido as coisas de forma muito errada aqui porque estamos falando de um trabalhador autônomo que tem um direito como é que pode isso acontecer ou seja a ideia de subordinados de diversos países tendo ou não trabalhadores por meio de plataformas e como você pode contratar autônomos que eles tenham direitos então são fatores que devem ser levados em consideração para que esses conflitos possam ser interpretados então falamos da economia digital antes a economia colaborativa e acho que politicamente houve uma crise econômica e política no projeto europeu e a comissão estava falando disso da economia colaborativa a economia das plataformas que foi um contexto específico da crise de austeridade então essa continuidade com os planos de negócios e porque em tempos de austeridade é dito que não devemos prestar muita atenção a esse fenômeno da economia digital e dos trabalhadores das plataformas porque eles representam uma pequena porcentagem da economia e dos trabalhadores porém a regulamentação trabalhista e os trabalhadores para essas plataformas são outro assunto porque é um projeto legal para a regulamentação desse trabalho então precisamos pensar em um terceiro fator e a Leila falou muito bem disso hoje ela falou que estão sendo realizados os progressos especialmente agora durante o lockdown mas qualquer atividade econômica pode estar sujeita a um processo de plataformização digamos assim então eu insisto nesses três fatores o contexto em que foi criada essa economia digital a situação política por trás dela e finalmente a continuação da legislação trabalhista baseada em austeridade porque toda a economia pode seguir essa tendência das plataformas então por exemplo na Espanha eu estou aqui para descrever a situação do país é um exemplo ótimo lá vemos claramente essa situação há uma luta entre trabalhadores autônomos e assalariados empregados é um conflito histórico e em 2012 houve uma reforma no país e essencialmente ela afetou essa batalha jurídica em relação ao que é trabalho autônomo que é trabalho empregado então muitas escritórios de advocacia se envolveram nessa questão e as empresas que têm as plataformas desenham elaboram estratégias perdão esses advogados criam os casos para que o trabalho em plataforma seja visto como autônomo então houve um fracasso completo das políticas públicas trabalhistas na Espanha porque há um desemprego imenso no momento no país então as políticas públicas forçaram as pessoas milhões de trabalhadores a assumir trabalho autônomo e qual é o efeito disso desde um ponto de vista quase cultural poderíamos dizer é uma mudança cultural que observamos também então esses grandes escritórios de advocacia que estão trabalhando com a questão das plataformas digitais estão tentando garantir que esses trabalhadores sejam vistos como autônomos e é preciso que haja uma resposta coletiva que vem dos sindicatos e desses trabalhadores que formam então uma aliança para uma ação conjunta baseada na intervenção sindical a uma forte e muito boa labor da inspecção de trabalho e da segurança social em Espanha que é capaz de descrever como disse antes isso deve ocorrer em paralelo a um trabalho de inspeção bem feito e como disse a Bárbara isso descreve exatamente deve descrever exatamente como o trabalho é realizado também deve ser capaz de detectar fraudes em que o status adequado não está sendo atribuído e que também deve intervir no pagamento de seguridade social por parte das empresas que tem as plataformas o que não está sendo feito então essa batalha jurídica que se relaciona com a natureza jurídica do trabalho realizado porque disse que os trabalhadores de plataformas eles detêm os meios de produção por exemplo a bicicleta e que então eles em teoria podem decidir onde eles vão trabalhar e sob que condições então esses são os dois argumentos legais levantados na Espanha em casos legais que envolviam a situação então em janeiro de 2020 o governo mudou de posição então o ministro do trabalho realizou uma ação perdão a ministra declarando que gostaria de regular as plataformas digitais que no ponto de vista delas são o exemplo perfeito de trabalho precário então ela diz que deve haver uma lei contra os falsos freelancers que deve incluir todos e a ministra da economia e associações de plataformas estão também exercendo pressão do lado deles porque se tornaram muito mais ambiciosos então a lei acabou se limitando aos trabalhadores de plataformas se tornou menos ambiciosa e em setembro do ano passado o Tribunal Superior da Espanha deu seu veredito declarando que os trabalhadores de plataformas principalmente aqueles do Globo entregadores esses que trabalham com delivery com essas entregas e também motoristas de Uber e Cabify por exemplo são trabalhadores assalariados são empregados então isso solucionou uma questão jurídica que se arrastava há anos com isso o governo espanhol estabeleceu um diálogo social uma mesa redonda o que diz esse texto que está sendo elaborado que está sendo publicado alguns aspectos chave em primeiro lugar a necessidade de transparência ou seja os representadores representantes perdão dos trabalhadores devem saber quais sistemas organizam seu trabalho os horários as tarifas cobradas e mesmo como o algoritmo determina o sistema então os representantes dos trabalhadores tem direito por exemplo de saber como o algoritmo determina o sistema de trabalho deles quais são os critérios que o algoritmo usa em segundo lugar esse debate busca estabelecer quem é um trabalhador autônomo e quem não é um trabalhador autônomo quem é um empreendedor e quem é um autônomo então as leis que estão sendo negociadas agora estão lidando com isso então primeiro você tem a pessoa que emprega outras com isso nós nos afastamos daquele diálogo polarizado entre de diferença entre assalariado e autônomo então usando a jurisprudência do tribunal europeu vimos que o empregador é o principal agente do mercado isso quer dizer que ele é o agente que realmente pode agir intervir no mercado solucionar quaisquer dúvidas em relação às relações de trabalho então esse projeto de lei diz que quando há esses controles deve ficar claro pelo menos aparentemente por meio da que deve haver uma flexibilidade e que essa flexibilidade aparente faria você pensar que os trabalhadores têm a liberdade de estabelecer suas condições de trabalho porém isso não é real eles não têm essa liberdade porque para ele há consequências negativas quando eles escolhem condições de trabalho que não estão alinhadas aos desejos da plataforma então foi dada atenção às plataformas nesse caso de entregas que se encaixam nesse status de trabalhadores então o Tribunal Superior da Espanha determinou que eles não são autónomos e queremos um observatório tripartite para observar isso com governos representantes de movimentos sociais sindicatos e associações de empregadores para podermos realmente analisar essa questão a fundo Queremos ver o desenvolvimento dessas iniciativas em termos do trabalho de plataforma na Espanha então muito obrigada pela presença vai ser um prazer responder as perguntas de vocês mais tarde Obrigado Francisco Obrigada Agora eu vou dar a palavra a Jean-Yves Fran ex-presidente de uma câmera na França que recebeu a incumbência do primeiro ministro da França de analisar o status e as condições de trabalho dos trabalhadores de plataformas e o seu relatório é esperado há muito tempo então a senhora a palavra é sua então pode falar da sua missão e das conclusões obrigado Olá a todos eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar o que já foi dito porque a Bárbara Gomes e o Arthur Rey já falaram do relatório mas talvez seja útil falar das condições em que me pediram para realizar essa missão e talvez seja interessante também falar do contexto em que eu realizei esse trabalho vamos falar do contexto apenas mencionado pela Bárbara Gomes em relação à legislação francesa me solicitaram que eu fizesse esse trabalho no modelo da lei de mobilidade que está alinhada com e no espírito dessa lei em 2016 houve uma menção especial aos trabalhadores de plataformas sociais eles foram considerados freelancers autônomos na época e foi dito que as plataformas iriam escolher os trabalhadores e que respeitar alguns critérios sociais e em dezembro de 2019 foi publicada uma outra lei a questão agora não é se concordamos ou não com a questão a questão é sobre a regulamentação e a autorregulação dessas plataformas porque a independência dos trabalhadores deve ser garantida e o status deles de autônomos teve que ser preservado por meio dessa lei e além disso as plataformas deveriam ter que deveria haver uma definição dos deveres dos trabalhadores e das plataformas então então houve um acordo vinculante como consequência disso mas o governo tinha bastante consciência de que esse sistema era bastante frágil e de que um documento assim seria unilateral e foi por isso que em 2019 os membros do parlamento pensaram num período de transição de um ano para isso e o diálogo social seria então algo que emergiria entre os trabalhadores e as plataformas e isso surgiu devido a esse contexto com o qual trabalhei nessa missão para preparar um relatório em relação ao diálogo social como foi mencionado pela madame gomes muitas coisas inesperadas aconteceram um dos tribunais de mais alta instância da França tornou impossível que fosse elaborada essa carta e no processo de um motorista de Uber todos os trabalhadores seriam considerados autônomos portanto a minha missão se tornou menos importante com a lei de 2019 em relação ao diálogo social porque seu objetivo era reconhecer a falta de equilíbrio entre empregadores e trabalhadores e recriar o equilíbrio entre essas duas partes com isso em mente depois da decisão tomada pelo Uber que surpreendeu o governo e os parlamentares temos aí estamos falando aí do terceiro status e durante a minha missão no governo eu tive como uma ideia criar esse segundo status mas não sei se seria útil termos um terceiro status devido claro a questão do covid e o governo decidiu expandir a minha missão para que eu pensasse não só no diálogo social mas também realizasse uma reflexão sobre o status mais adequado para os trabalhadores de plataformas digitais e uma criação de um status e me pediram para reforçar também pensar sobre o reforço da lei social para os trabalhadores de plataformas digitais e me foi pedido que falasse do status único que vai além do status de autônomo ou de assalariado um status único que desse direitos iguais para ambas as categorias como consequência primeiro eu estava só com diálogo social e de repente eu tinha dois chapéus diferentes e estava lidando com outras questões também como o reforço da proteção dos trabalhadores com as plataformas digitais além de outras questões como por exemplo a criação desse terceiro status e por isso eu precisei de mais tempo para escrever o meu relatório rascunho porque ao invés de lidar com somente uma questão eu precisava lidar com três ou quatro começamos fazendo muitas perguntas sobre o status devido ao fato de que primeiro precisávamos entender se o status de freelancer precisava ser mantido ou se precisaríamos realmente de um terceiro status e como consequência foi necessário oferecer algum tipo de status para esses trabalhadores das plataformas digitais nós falamos sobre essas diferentes possibilidades nos relatórios e lidamos com diferentes alternativas todas as soluções existentes levavam a termos aí a um status de freelancer reforçando o status e os direitos desses trabalhadores porém havia também a possibilidade de criar o terceiro status nós rejeitamos essa possibilidade de criar um terceiro status porque já havia sido rejeitada pelo governo também e as razões pelas quais essa rejeição ocorreu ainda são válidas hoje e observamos que países em que havia um terceiro status não não faziam com que os direitos fossem mantidos na verdade eles só tentavam reforçar os direitos dos freelancers o que demonstrou que um terceiro status não era útil de maneira alguma como consequência pensamos em reconhecer o status de assalariados para todos aqueles que trabalhassem com plataformas digitais e a Bárbara Gomes estava certa em dizer em lembrar o que eu disse no meu relatório eu não vi essa solução como útil porque ela não garantiria os direitos e não expandiria esses direitos para os trabalhadores das plataformas digitais esse não era o principal objetivo da minha missão se fosse esse eu teria dado foco a isso depois depois considerando-se aí o status desses trabalhadores poderia haver então um impacto nas plataformas digitais no emprego e agora precisamos também pensar o que na realidade uma grande maioria dos motoristas eram contra esse status eu eu sou especialista legal e claro não devemos nunca levar em consideração as expectativas do grande público em relação a esse tipo de coisa para escrever um tipo de relatório assim porém acreditamos que essa opinião fosse valiosa e entendemos que os motoristas tinham aí uma ligação com a sua autonomia eu pensei então que seria necessário explorar outras possibilidades e é por isso que eu entrei em detalhes sobre essa questão e tentei entender o que realmente poderia ser feito com as empresas chamadas de umbrella ou guarda-chuva em relação a essa situação até mesmo a Georgia Hess Foundation falando aí então sobre a possibilidade do uso de uma empresa guarda-chuva de modo que ela pudesse ser útil esse modelo era um modelo claro difícil de expandir mas mas eu ouvi o Arthur e a Bárbara se oporem a tal modelo e por outro lado Dominique Pedel no Le Monde disse que era um modelo interessante e eu concordo com ele de qualquer maneira o status é esse e eu acredito que eu falei bastante portanto se vocês tiverem qualquer pergunta eu estou aqui à disposição dos senhores muito obrigado senhor Juan eu gostaria de dizer que há muitas questões aqui no chat perguntas sobre por exemplo empresas guarda-chuva as chamadas umbrella companies e eu espero que tenhamos tempo de falar sobre isso lembrando que temos que terminar às seis horas e ainda temos duas pessoas que falarão aqui eu disse madame eu tenho que sair rapidamente sim eu lembro obrigada muito obrigada por sua intervenção pelo seu tempo e bárbara também vai poder responder perguntas sobre as empresas guarda-chuva agora eu vou passar a palavra a daniela no parlamentar na francia e ela escreveu um relatório sobre a proteção social dos trabalhadores de plataformas digitais daniela a palavra está contigo olá todos me ouvem gostaria primeiro de agradecer muito obrigada pelo convite eu ouço todos vocês vocês me ouvem sim nós ouvimos muito bem pode continuar pode continuar daniela de nós ouvimos muito bem quando não tem imagem é um pouco mais complicados mais complicado para os intérpretes mas vamos sem imagem mesmo peço desculpas obrigada a todos vocês eu gostaria de falar sobre o trabalho que temos levado adiante com Caron Grandjean e também sobre as conclusões apresentadas semana passada tudo isso está disponível no website do parlamento francês o nosso relatório foi elaborado dentro do marco da nossa comissão sobre as plataformas digitais eu não sou especialista em legislação social sou sim especialista em direito portanto esse tópico sempre me pareceu muito importante e quando começamos esse relatório antes do lockdown queríamos ir adiante rapidamente mas tínhamos a questão do covid e o trabalho nas plataformas tem sido desafiador nessas condições e os preços claro se exacerbaram além disso as consequências das plataformas digitais e a sua interação pioraram graças a esse relatório nós pudemos levar adiante ao nosso trabalho com plataformas e antes que eu fale sobre as minhas recomendações que são modestas eu vou falar primeiro sobre o marco político marco regulatório na realidade é preciso que saibam que como outros palestrantes também disseram hoje temos que tentar criar um modelo um marco para plataformas digitais enquanto usamos e lidamos com isso num contexto político de neoliberalismo e como consequência a proteção social do bem-estar social é difícil especialmente para esses trabalhadores há uma verdadeira oposição entre leis que foram mantidas até agora por exemplo sobre mobilidade orientação e assim por diante porque essas novas leis buscam desregular e isso devido ao neoliberalismo e a sua ideologia e a maioria dos governos europeus está nesse contexto hoje na Europa tentamos recuperar alguma atividade econômica nos utilizando abusando aí digamos dos trabalhadores portanto é muito complexo criar um marco apropriado para as plataformas digitais de que que eu acredito que outros colegas têm trabalhado nisso também no nível europeu e entre os estados membros todos enfrentam dificuldades políticas semelhantes perdemos aqui perdemos a lei perdemos perdão perdemos o som perdemos perdemos o som do relay peço perdão perdemos o som do relay de responsabilidade de govern que renvoie ao europeu para ter encadrement mais mais qui continue à penser dans une logique de dérégulation et d'abaissement des protections donc ça c'est une réflexion plus générale ce n'est pas le contenu du coup du rapport que nous avons présenté puisque nous avons travaillé d'abord sur une présentation de la réalité de l'économie des plateformes et de son hétérogé donc il y a grande partie qui porte sur le constat un peu de cette réalité là que c'est extrêmement intéressant aussi parce qu'on a Então é muito interessante Aqui nós estávamos nos perguntando em relação à escala ou à dimensão europeu Também estávamos tentando a ferramenta tecnológica que mostra algo novo que é bem desconhecida é o que eles alegam mas quando se trata de trabalho subordinado relações de trabalho ou relações de trabalho nós acabamos com atividades que já são bem conhecidas feitas presencialmente então não a nada de novo sob o sol em relação a dar apoio a essa oposição de classes na plataforma não é algo que tem a ver com a natureza não só com a natureza do trabalho da plataforma mas também com o status dos trabalhadores e nos concentramos também muito nesse tipo de tipologia nessa questão de tentar levar em consideração o ponto de vista de todos porque é isso que nós fazemos quando fazemos um trabalho de elaboração conjunta de relatórios nós tentamos levar em consideração todas as opiniões e também a jurisprudência europeia e ver o que acontece na Itália de requalificação na Espanha tudo isso leva ao que chamamos de requalificação nós ouvimos também o senhor Fran falar lemos o seu relatório que foi lançado logo antes do nós e graças a isso conseguimos realizar o debate em relação a esse terceiro status como foi explicado o modelo jurídico é que haveria uma o arcabouço jurídico deveria ser ir além a isso eu não foi um projeto de lei introduzido pelos meus colegas no senado francês que queriam fazer algo correspondente àquilo que já existe que atendesse a necessidade de reconhecimento desses trabalhadores na França mas a conclusão geral não determina quem deve ser apoiado ou não mas a conclusão final é que isso deve retornar para o nível europeu e aqui estamos lidando com diversos fatores e questões então é uma questão da transparência dos algoritmos como já foi dito porque há uma discriminação sendo realizada e ele é também uma ferramenta de gerenciamento das relações de trabalho e também das relações entre os trabalhadores e o seu trabalho e o seu emprego digamos o seu trabalho e isso é algo que pode extrapolar as plataformas digitais esse debate essa ferramenta pode ser usado em outros setores não apenas na economia digital então esses algoritmos fazem outras coisas que já foram testadas em outros setores porque essa tecnologia pode se aplicar em outros setores para outros tipos de trabalhadores então é preciso prestar bastante atenção a esse aspecto então a nossa conclusão e a minha conclusão até o momento é que nós devemos repensar a abordagem internacional e usar o trabalho da organização internacional do trabalho que já foi mencionado que estamos em contato com seus representantes na França e dissemos e dissemos que seria preciso que houvesse diretrizes para ter um bom arcabouço que atendesse a diferentes modelos sociais e eu acho pessoalmente também que é necessário utilizar um nível o arcabouço com maior proteção de forma a incluir e não diluir a legislação europeia o que seria feito dando a todos a possibilidade de se organizar da sua forma eu acho que é isso que vai acontecer no nível europeu então agora eu vou encerrar agradeço a vocês por essa troca e talvez eu vá ter possibilidade de responder as suas perguntas mais tarde obrigada nós é que agradecemos Daniel agora nós vamos dar a palavra a Maria da Paz Campos Lima que vai falar da situação em Portugal como nós sabemos essa questão da portagem salarial nasceu em Portugal então Maria a palavra é sua Maria vai falar em português muito boa tarde a todos estou aqui com um gosto numa aprendizagem que é muito importante para Portugal a experiência portuguesa parece ser muito próxima como aquilo que designaram por portais de sala real ou que aparece na expressão inglesa com weight spotted não de facto em Portugal não temos essa expressão não utilizamos essa expressão e portanto a primeira nota é uma nota de surpresa para bem em todo o caso eu reconheço que o caso português talvez seja o que mais se aproxima desse conceito de portagem salarial ou de transporte salarial e que efetivamente aquilo que a legislação portuguesa criou em 2008 foi uma solução foi uma solução em que aparece aparecem quatro entidades as plataformas as empresas contratantes que não são as plataformas os trabalhadores que têm contratos de prestação de serviços ou contratos de trabalho e os clientes ora bem eu chamo isto de uma relação quadripartida enquanto que a relação que é mais comum ou que se discute com mais frequência é uma relação em que as plataformas e os empregadores são uma mesma entidade e os trabalhadores a relação que se estabelece o vínculo laboral seja num contrato de trabalho ou numa prestação de serviços é com essa plataforma como empregador e bom portanto em Portugal o que acontece é que aparece uma figura diferente em que as plataformas ou conhecidas como operadores TVDE e nós estamos aqui a pensar apenas no transporte individual de passageiros foi isso foi essa a única legislação que foi feita que no fundo não têm qualquer responsabilidade patronal ou social portanto são consideradas meros intermediários mas sendo meros intermediários definem basicamente as regras do jogo quer em relação a tarifas quer em relação ao controle dos tempos quer em relação efetivamente à distribuição do serviço portanto a figura que se criou a terceira figura que se criou são empresas contratantes ou empresários contratantes que são entidades coletivas e que são os parceiros TVDE os parceiros TVDE estabelecem contratos com as plataformas mas não mas de alguma maneira estes contratos não integram elementos que tenham a ver com a relação da relação do trabalho portanto no fundo são os parceiros TVDE são estas entidades coletivas frequentemente empresários ou no fundo self-employed with employees trabalhadores independentes que são empregados eles próprios que podem então estabelecer contratos de prestação de serviços ou contratos de trabalho com os trabalhadores ou seja os condutores eu penso que Portugal é exatamente um exemplo complicado e pela negativa do que o portagem salarial ou a tal empresa umbrella pode significar eu queria no entanto dizer que normalmente o conceito de portagem salarial não estava ligado às plataformas nós temos algumas experiências por exemplo de trabalho em cooperativas de artistas que têm uma relação um vínculo laboral para administrar o estatuto de proteção do salário e de condições de trabalho mas ao mesmo tempo são autónomos no sentido em que têm as suas missões individuais o portagem salarial estava muito preocupado a isto quando transpomos isto esta ideia para a ideia da plataforma as questões complexificam complexificam justamente porque pelo poder da plataforma eu vou passar à frente sublinhando apenas em primeiro lugar que houve progresso em Portugal relativamente à proteção social dos trabalhadores independentes houve progresso em Portugal relativamente ao reconhecimento do falso trabalho independente e detectar um falso trabalho independente o código do trabalho tem digamos princípios do ponto de vista do contrato de trabalho permitem fazer essa distribuição em Portugal em Portugal em Portugal um terceiro uma terceira figura que é a figura do trabalho tal como é Espanha do trabalhador independente economicamente dependente quando 50% do seu rendimento de trabalho está à mesma entidade mas o problema não é só as figuras da relação laboral quer dizer que tipo de estatuto tem o trabalhador é também o problema do estatuto do empregador e aqui no estatuto do empregador a questão da tal empresa ambrela se põe é necessário notar que esta ideia de empresa a ideia de empresários da entidade coletiva não tem a ver com o processo de inovação tem a ver de alguma maneira com copiar modos de organização empresarial já existentes no mundo do táxi digamos a realidade da organização empresarial dos táxis em Portugal tem muito a ver com o trabalho independente com o trabalhador por conta própria com o empresário em nome individual ou com o empresário que tem trabalhadores a seu lugar no fundo há um forcing em 2018 perante o movimento de oposição e de grande contestação dos táxis à Uber que tinha entrado em Portugal sem oposição de uma e é perante esse processo se quiserem de tensão entre os motoristas da Uber e a Uber a funcionar num registro completamente selvagem e por outro lado o movimento dos taxistas que o legislador entende criar um sistema em que estes trabalhadores vão organizar-se os trabalhadores vão estar a serviço ou ter um contrato de trabalho para entidades que são empresários como entidades coletivas e que são esses que têm essa responsabilidade mas tendo essa responsabilidade eles não controlam o que fazem portanto o poder discricionário das plataformas de desativar os condutores em resultado das avaliações dos clientes sem qualquer transparência ou controle quer dos condutores quer dos parceiros este é um dos pontos chave negativos desse processo significa que a empresa chamemos-lhe agora a umbrella porque esse empresário digamos como entidade coletiva se contratou o trabalhador o que vai fazer quando esse trabalhador é desativado pela plataforma uma pressão no sentido do dumping social e empresarial visto que é de facto a plataforma que determina exclusivamente os modos de funcionamento e os montantes das tarifas com a implicação direta na remuneração dos governadores dos planos por cento em novembro em novembro deste ano houve do ano passado houve movimentações grandes mobilizações quer de parceiros das tais empresas umbrelas chamemos-lhe assim quer dos condutores porque a Uber introduziu uma agenda face à crise por causa da crise pandémica havia de facto uma redução da procura e o Uber se desistir os preços e permitir que os motoristas baixassem o preço até níveis tarifas até níveis absolutamente incomfortáveis em termos de dumping social por outro lado a determinação e controle do tempo de trabalho escapa da prática que era o processo que era um trabalhador mesmo se a lei diz que se aplicam as regras do transporte de transportes de mercadorias e de outras transmissão o que é facto é que ao usar um serviço o trabalhador pode ser avaliado negativamente e portanto pode ser bloqueado e desativado por outro lado a mediação sindical ainda está numa fase muito inicial é muito difícil para os sindicatos se quer conseguir conversar com representantes da plataforma e por outro lado os trabalhadores não estão abrangidos aqueles que são trabalhadores que têm um contrato de trabalho não são abrangidos por nenhuma correção coletiva de trabalho o que é facto é que as plataformas não têm qualquer responsabilidade legal no plano laboral e social essas são diferidas para os parceiros para a tal empresa Ambrella incluindo se for claro as contribuições para a segurança social por outro lado há efetivamente um problema que é a ausência de avaliação dos impactos por parte das instâncias públicas e a ausência de informação acessível sobre a incidência do tipo de avaliação só para vos dar uma ideia os últimos dados que nós temos referiam a 2019 indicavam que havia perto de 22.218 condutores de TVDE que estão ligados a plataformas um número muito próximo do número dos condutores dos táxis desenvolvimentos recentes é evidente que o debate está em cima da mesa e há várias iniciativas que têm vindo a colocar a dar centralidade à questão em primeiro lugar qual é de facto o papel da plataforma do estatuto do solo em primeiro criador e por outro lado se faz algum sentido uma relação de trabalho com a plataforma que não seja um contrato de trabalho com todos os direitos inerentes no final do ano passado uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda no Parlamento no sentido apontando no sentido do vínculo direto entre os trabalhadores e a plataforma eu digo que refiro o modelo tripartismo que há clientes plataforma de trabalhadores e não uma empresa intermédia portanto de fundo acabar ou se parece com a portagem salarial não foi aprovada no Parlamento mas é uma questão que está no que em cima da mesa no âmbito da preparação do livro verde sobre as relações laborais em que o governo destaca como prioridade a discussão deste tempo pessoalmente eu espero que beneficiemos da experiência espanhola e que haja um diálogo entre dois países e governos do país ainda por cima porque no sítio e no outro temos o governo da esquerda no sentido de podermos avançar outros elementos interessantes recentes têm a ver com organização e mobilização dos cafetas por iniciativa sindical de alguma maneira é preciso notar que a parte não está enquanto que no caso dos transportes individuais de passageiros significou uma crise no caso dos estafetas foi exatamente o contrário quando as pessoas estavam confinadas digamos todo este processo de distribuição foi acelerado portanto há aqui iniciativas sindicais e designadamente um aspecto muito famoso a iniciativa sindical da federação dos transportes com a elaboração de um caderno reivindicativo que toca simultaneamente questões e reivindicações relativas aos parceiros ou a umbrella organization e aos condutores da TVDE eu fico por aqui já é muito tarde muito obrigada muito obrigada Maria da Paz eu me desculpo mas precisamos finalizar a reunião precisamos terminar porque já são quase seis da tarde e gostaria de agradecer ao apoio técnico de todos dos intérpretes houve houve muitas questões aqui no chat mas não vamos conseguir responder diretamente alguns painéis ou alguns panelistas já tentaram responder aqui mas eu gostaria de mencionar aqui um artigo nesse webinário que eu vou deixar a referência com todos e convido-os a ler o seu artigo estará aqui no chat gostaria de agradecer a todos e espero que isso nos ajude a reforçar a proteção dos trabalhadores tanto na União Europeia quanto na Comissão Obrigada a todos os panelistas e todos que nos assistiram no webinário Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Au revoir Au revoir Au revoir Bientôt